Salve, salve galerinha, sejam todos bem vindos aqui no canal do VK e vamos aí partir para mais uma gameplay. Molecada, o vídeo de hoje é mostrando para vocês um jogo que está para ser lançado, é um jogo muito bom, eu gostei bastante, porém eu vou dar hoje meu feedback para vocês, como o jogo está e qual a proposta do jogo e se é diferente de alguns jogos. A princípio, pessoal, o jogo está bem básico, ele tem menos de 200 MB, ele tem a qualidade boa, ele tem a jogabilidade boa, roda em muitos aparelhos leves e a proposta do jogo é diferenciada, é um jogo totalmente diferente do habitual que nós estamos vendo sempre. Então, provavelmente vai rodar em muitos celulares fracos, tá bom? E vamos lá, vamos mostrar para vocês um pouquinho aqui. Tem uma música de fundo, só que eu tirei ela para não me atrapalhar. Então, aqui eu tenho os agentes, tá? Essa daqui, esse, 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 todo equipado militar, ainda não tem o nome ainda, mas provavelmente vai ter o nome do personagem. Loadout aqui é para vocês verem as armas que tem no jogo, por exemplo, vocês podem selecionar a arma que vocês querem começar com ela. Ah, VK, eu quero um AUG, beleza, você quer um AUG? Coloca aqui SELECT. Você quer um M16? Coloca aqui SELECT. Ainda não está disponível as skins para a gente liberar, mano. Eu não sei como vai funcionar ainda. Você quer as pistolas, as armas secundárias, né? O Battle Pass ainda não foi liberado para a gente testar e o Social também não. Store ainda não, que é compra, né? Mercado, essa parada. Beleza, mano. Então eu quero aqui, pô, VK, eu quero começar com AK. Então eu vou selecionar AK. Selecionei, beleza. Vamos lá, vamos botar um M1 aqui para a gente ir para o jogo. Vou botar outra gente. Então eu quero esse carinha aqui. Selecionei ele. Então, mano, eu venho aqui no Play. Aqui eu tenho alguns modos de jogo. Cada jogo ele tem 7 minutos, tá? Isso aqui vai ser para criar servidor. Cara, ainda não sei como é que cria. Tem esse cara aqui que criou provavelmente. Não sei como é que funciona ainda. Aqui é o Team Deathmatch. Esse aqui é captura de pontos. E esse aqui é o Free For All. O Free For All é todo mundo contra todo mundo. Eu vou jogar ele aqui para vocês verem. Então, molecada, o jogo ele está em desenvolvimento. Em breve está sendo lançado para você estar jogando. Então se você quer ser um dos primeiros a estar jogando esse jogo, deixa o dedo no like para estar apoiando. Beleza? Conta com vocês. Tamo junto. E olha lá, o cara já morrendo aqui. Já foi para o saco. Cara, eu tenho que ativar o som de novo, mano. Porque ficou sem som. Deixa eu ver aqui. É porque a música é alta. Ai. Olha o cara. Uma cara e outra. Vai rodar em emulador também, tá? Se vocês quiserem, eu já ponho para vocês entenderem qual o tipo de emulador que vai estar funcionando. Tá bom? Eu posso estar ensinando para vocês aí antes mesmo do jogo estar sendo lançado, tio. Tomara que venha aí um detector, né? Para eles detectarem que o jogo está sendo jogado por emulador. Mano, e esse jogo ele tem um diferencial muito grande. Eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Vocês vão ver, vai ficar de cara, tio. Se você pula, você rola. Olha, ó. Cara, tem um cara aí. Me pegou de costas. Danadão. Se vocês querem live desse jogo, mano, deixa o comentário aí que eu vou trazer para vocês, beleza? Olha isso, pessoal. O diferencial do jogo é isso aqui, ó. O personagem de escala, tio. Olha isso. Que da hora, mano. Morri. Estou só morrendo. Mas até pegar a manha do jogo é isso, tio. É morrer, viver, viver, morrer. Então vamos lá. Agora vai, hein. Ah, mano. É bugado o skate, ó. Eita, porra. Morri para a granada. Eu falo assim, é bugado porque, mano. Eu tentei pegar o cara ali, não foi. Tá. Matei esse aqui. Vamos lá. Subindo. Nossa, velho. O cara me pegou subir na escada, tio. O cara pegou ele e me subiu na escada. Pô, quando vir um modo ranqueado disso aqui vai ser bacana. Eu vou tentar fazer um vídeo mostrando cada modo para os senhores, beleza? Vamos lá. Matei, eu peguei o cara ali, de jeito. O cara me matou, hein, tio. Mas, cara, estou aprendendo, hein. Dá um desconto aí. O jogo parece ser muito bom, cara. Proposta do jogo é diferenciada aí para vocês. Então, se você está gostando aí, de primeira mão, já deixa o dedo no like, beleza? Conto com vocês. Assim, a pegada é diferente, cara. Eu não tenho nada a reclamar do jogo. O jogo é muito leve. O cara ali. O jogo é muito leve. Eu não tenho nada a reclamar no momento, mano. Assim, cara, a precisão de mira. Eu não sei se ainda vai vir alguma coisa para upar a arma. Não sei. Então, pô, eu senti um pouco a dificuldade ali para estar acertando os caras, tá ligado? Não é uma coisa, assim, muito fácil de se acertar, não. Beleza. Estou procurando a vida aqui. Estou pegando a mãe do jogo, tio. Ok, dois segundos para acabar a partida e eu acho que a gente perdeu. De fiat. Então é isso aí, moleque. Se vocês gostaram da play, mano, deixa o dedo no like. Estou vendo ali que a gente vai upando ali, ó. A gente vai upando. Tem a quantidade de kill, tem o rank aqui da partida. Cara, está bem completinho o jogo. Para um jogo que está em desenvolvimento, eu acho que está com uma proposta muito boa. Beleza? Então, pô, pessoal, se vocês gostarem, deixa o dedo no like. Que eu vou estar trazendo mais conteúdo desse jogo aqui para vocês, beleza? Aquele abraço do VK. E lembrando, ainda não está disponível para vocês jogarem. Assim que estiver disponível, a gente vai tentar trazer aqui para vocês. E, pô, achei o jogo muito leve, mano. Muito, muito, muito leve. Beleza? Então valeu, falou e fui.